. 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 Bom dia, meu povo. Olha só, gente, eu tô acordado uma hora dessa. Eu ia mais sair de 5h20 da manhã. Gente, eu ia parar a chuva, não sei que hora da noite. Uma sexta água. Mas passava pouco tempo, parou a chuva. Seis, onze, hora da noite eu tava acordado, não era? Só teve o barulho da água da laguna. Gente, muita água, viu? Você vai dar uma olhada, a hora ali nos força. Minha gente, agora é zoada que tá o riacho. Vou pegar assim, mas não vai chover não. Agora vou pegar a sua riacho, de segurança. Eu nunca vi tanta chuva, acho que parou de madrugada a chuva. Agora chuva, chuva, chuva essa noite toda chovendo. E a zoada que tá? A laguna já tá, ó, a cor. Barrenta, barrenta, barrenta. Aí eu digo, vou ver se pega os peixes ali, não, 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 não sangradou ali. Quando ela tá transbordando ali. Meu posto tá em paz, graças a Deus. É muita chuva, viu? Mas se eu estiado, graças a Deus, tá fritinho. É muita chuva, tá fritinho, 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 tá O que é que está aqui? É uma pela pauta, é muito boa, né? É. Oi! Olha aí. Vamos lá. Chega! O que você botar, rapaz? Olha pra aqui! Coisa mais linda! Olha pra aqui! Olha pra aqui! Olha pra aqui! Olha pra aqui! Mas é difícil porque... Não custa muito pra agarrar mais, né? Só saiu uma! Que bom! Chega, amor! O peixe vai embolar, nego! Chega, nego! Vai cair de água de novo! Olha o seu! Pega os potes no saco! Olha o saco lá! Olha a outra garrafada ali, muito bem! Olha a coisa linda aqui, meu gente! Do estilapé gigante! Olha o estilapé ali! Oi? Ele tá interessado! O nego tá interessado mesmo! É! O almoço tá garantido hoje! O almoço tá garantido hoje! É bom, né? A mãe na rua! A mãe na rua é abençoada! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom que a mãe é um ser humano... É bom! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL